É isso aí galera, mais uma vez, Rodrigo Digital aqui no podcast da DET Dinheiro Digital, lembrando a todos que o podcast tem o objetivo de te dar a possibilidade de poder baixar o arquivo em formato MP3 lá no site do SoundCloud e é claro, colocar no seu telefone e você vai escutando aí no caminho do trabalho ou também no trabalho se você tem a oportunidade. Hoje vamos conversar aqui com o dono do site da página do YouTube, uma página bem bacana que é o Mamute Cryptocurse Collector, o Peterson de Melo, tudo bem Peterson? Tudo jóia Rodrigo, e a galera também, boa tarde para todo mundo. Beleza Peterson, fala para a gente, você que é um especialista em PTC, que é aquele famoso pay to click que surgiu antes das moedas digitais e também se tornou um especialista em faucet, isso daí funciona mesmo? Olha, é assim, as faucets, como estava conversando um pouco antes da entrevista, o objetivo da faucet foi introduzir para as pessoas às vezes que não estão meio reticentes de investir dinheiro na criptomoeda, ter a oportunidade de coletar pequenas citações de qualquer criptomoeda. tem várias criptomoedas com faucets, mas a primeira faucet foi uma faucet de Bitcoin, criada entre o ano de 2010 e 2011, por um dos desenvolvedores do Bitcoin, ele já, na verdade ele se desligou um pouco do Bitcoin, o nome dele é Gavin Anderson. Então na época ele tinha uma preocupação, porque os desenvolvedores, eles estavam muito focados na parte técnica. E lógico, né, o troço, né, a criptomoeda está nascendo, ela, aí tinha o pessoal focado na área técnica e o Gavin Anderson foi um que pensou, pô, mas a criptomoeda, ela tem que ser amigável, ela tem que chegar para a gente dar um jeito dela ser popular, incentivar as pessoas a terem a criptomoeda. Ele teve a ideia de criar um site que a pessoa acessando e colocando o seu endereço de carteira do Bitcoin recebia um pouco de frações. Daí com o tempo, esse modelo de site, a faucet, ele começou a agregar publicidade, né, porque daí o dono do site, ele, ele abriga lá os banners, tudo, e para ele receber aquela publicidade, ele precisa de visita. E como que ele recompensa o visitante, né, qual que é o atrativo? É só uma fração de Bitcoin, tem de Dash, tá. Só que a ideia desse tipo de site, na verdade, é anterior, já na primeira década desse século, né, nos primeiros 10 anos aí, o modelo que tinha, já chamava, chama-se até hoje, PTC. Só que os PTC, nossa, cara, né. Conta a sua história aí de como você começou, então, com o PTC. Então, o meu primeiro contato aí com coleta de, só que não era nem de criptomoeda, foi no primeiro semestre do ano de 2008, o Bitcoin ia nascer no segundo semestre, tá. Daí eu, eu tinha a minha lan house, né, eu tenho um tempo ocioso entre o atendimento, tudo, né, do pessoal. Resolvi, eu, por acaso, eu vi até, foi no YouTube, cara, acho que o YouTube nem era monetizado na época. Aparecia o site, ó, fique rico, não sei o quê, ó, só trabalhando na internet. Então, já tinha esse um apelo exagerado. Daí eu fui lá, me cadastrei em 10 PTCs, só que a experiência foi de um mês só. Mas daí eu me dediquei, porque eu pego um negócio, cara, eu sou quase, quase que nem um mantra. É um mamute, literalmente um mamute, né. É um mamute. Daí eu peguei, né, cara, fiquei aquele um mês. Só que o que, qual que era a malandragem? Você recebia a fração e o limite pra saque era alto, de um jeito que forçava você ficar um mês fazendo aquilo ali. Daí o resultado no final, né. Nove sites simplesmente cancelaram o meu cadastro, eu não consegui acessar o site mais, pelo meu IP, né. Eu, com a minha conta, tudo. E o único site que só enrolou, não me cancelou nada, mas nunca pagou. Inclusive ele tem, já tá indo pra 11 anos, ele existe até hoje, só não vou falar o nome dele, tá. É um site, assim, só pra pista. De novo, ele não tem nada. Sacou? Novo. A radical do nome dele é esse, tá, em grego. Tá. Tá, aí fica os PTCs. Eles existem até hoje, existem alguns que pagam, assim, mas a maioria, o modelo de PTC, na verdade, tá complicado, né. Justamente pelo fato de você ser feito de um jeito que demore muito tempo pra você sacar. Daí tem as falsetes. Então, algumas falsetes, elas também tinham esse estilo, quando começou a ser monetizado, por assim dizer, tinham esse estilo de mínimo, né. Daí você ficava lá, aclamava, atingia o mínimo. Depois, num certo dia da semana, você recebia. Algumas funcionavam, realmente pagavam, outras não, tá. Então, quando eu comecei com falsete, por exemplo, a minha primeira falsete foi a Free Bitcoin. Ela tem até hoje, inclusive ela agrega outros serviços. Ela tem até, o pessoal que quer, por exemplo, deixar um dinheiro depositado, assim, um satoshi depositado pra deixar render aí 4,1%, é bem pouquinho. Você não fica retido lá. Simplesmente você tira o pagamento automático e deixa no manual. E se você deixar o dinheiro parado lá, dentro de um limite que é de 30 mil satoshis, que é pouquinho, ela começa a ter um rendimento, assim. Daí, só que você não fica retido lá. Você saca a hora que quiser. Você já perdeu dinheiro com isso? Eu perdi tempo. Que é mais valioso ainda, né? É mais valioso ainda, porque o capital é o tempo. Porém, existem modelos de falsetes, principalmente de várias altcoins, que simplesmente elas são muito parecidas com o tipo da primeira falsete, que simplesmente você clama e na hora, não importa a fração que você receber, é disparado pra sua carteira. Então são as falsetes instantâneas. A Chapo tinha um grupo de falsetes que era assim. Atualmente, ela só conta com duas falsetes. E as falsetes da Chapo, eu não sei, o ano passado era excelente. Aplicativo, tudo, cara. Você não clamava nos aplicativos da Chapo, tirava 3 mil satoshis, 4 mil satoshis. Se bem que o Bitcoin tava com o preço mais baixo, né? Mas pra quem retirou, que nem eu, eu passei por essa época e tenho essas satoshis, né? E quando eu comecei com o Bitcoin e tenho guardado até hoje, eu comecei com o preço do Bitcoin era 416 dólares. Muito bom. E é que nem eu falei, eu não gastei, cara. O máximo aqui foi umas manutenções e alguns peixes ornamentais que eu comprei. Assim, gasto bem pequenininho. Realmente, o meu foco é acumulação e... Pera aí, deixa eu perguntar. Pra que servem esses peixes ornamentais aí? Rola um peixe frito isso aí de vez em quando ou não? Ah, não. Meus peixinhos não, cara. Se bem que tinha uma tilápia que eu criei desde pequenininha que não era nem ornamental, cara. Peguei num tanque, criei, cara. Ela ficou quase do tamanho do aquário, cara. Não, eu não tô exagerando, não. Ela ficou, daí eu tive que retirar e sentei ela num lago. Eu não matei ela, só tem num lago lá onde o pessoal não... num recanto lá onde o pessoal não pesca. Muito bacana. eu tô dando uma olhada aqui na sua página do YouTube que você tem bastante dicas de faucets e tudo mais. Deixa eu te perguntar, qual que é o primeiro passo pra uma pessoa, então, não cair numa cilada de faucet ou de colocar dinheiro primeiro dizendo que vai ter uma rentabilidade ou de perder horas e horas clicando ali e o dono do site ganha ali milhões em propagandas de cliques, contagem de cliques e você não ganha nada? É. Primeiro lugar, então, pro coletor, quem quer começar a coletar, não se pedir alguma coisa pra comprar ou pra fazer upgrade, não pague nada. A faucet, ela é um recurso pra você, pro caçador de recompensa, o coletor. Então, você faz lá, faz a visita do site, tudo, dê preferência a faucets instantâneas, embora tenha faucets acumuladoras, por elas possuírem a própria carteira, tudo, elas têm que juntar um mínimo lá pra enviar pra sua carteira, mas já tem as faucets instantâneas que você pode encontrar na microallet, outra coisa que o Inicent que está ouvindo que é microallet, por exemplo, são sites que agrupam várias faucets, cada uma com o seu devido administrador, só que as recompensas instantâneas são direcionadas pra uma carteira centralizada lá, seja de Bitcoin, tem de Dash também, Dash é, inclusive, Dash é bastante tempo coletado por esse sistema de microallets, tá, e dê preferência pras instantâneas, e pras microallets que daí não é tão instantânea, a instantânea é a faucet, só que daí você tem que atingir um mínimo na carteira principal, que às vezes pro Bitcoin é 20 mil satoshes, pro Dash são frações de Dash que agora não me vem em mente o mínimo, mas não são mínimos assim tão absurdos de alcançar, é pouco também, tá, daí depois eles disparam pra carteira, beleza, então, quais são esses sites que agrupam o faucet, é, faucet hub, faucet system, tá, são os, as duas microallets mais fortes que tem, ah, e atualmente tem uma pequena chamada coinpot, só que ela, por enquanto ela, pra quem conhece, ela trabalha com três faucets chamada, umas faucets antigas chamada Moon, né, de lua, e uma faucet chamada Bonus Bitcoin, e, e, como é que é, agora, putz, agora eu esqueci o nome da, eu vou pegar com você o link, então, eu vou pegar com você o link dessas faucets, então, e a gente vai deixar elas na descrição do vídeo aqui, beleza? Beleza, eu passo pra você daí, tá, é isso aí, é isso aí, então, pessoal, uma conversa aqui bem básica com o Peterson de Mello do canal aqui, Mamute Cryptocurrency Collector, ele que tem um canal bem legal no YouTube com bastante dica, Peterson, obrigado, e a gente conversa, então, no próximo programa, lembrando, pessoal, mais uma vez que você pode baixar o áudio do seu podcast lá no SoundCloud e escutar em qualquer lugar, Mamute, até a próxima! Até a próxima, Rodrigo, tchau, tchau! Você pode apoiar o nosso canal simplesmente curtindo, seguindo e também compartilhando os nossos vídeos. Siga a Dash Dinheiro Digital também no Facebook, Twitter, Instagram, o nosso podcast no SoundCloud e também no Steemit. Temos um grupo no Telegram e também no WhatsApp, a descrição está no link abaixo. Você também pode apoiar o canal Dash Dinheiro Digital financeiramente usando o código QR no final deste vídeo e não perca também os outros vídeos que temos disponível na nossa página. Mais uma vez, eu sou o Rodrigo Digital, muito obrigado, até a próxima. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho